Segundo a Organização Mundial da Saúde, 278 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com zumbido no ouvido. Além de causar insônia, dificuldade de concentração, ansiedade e depressão, cerca de 40% de quem tem esse zumbido ainda convive com outro problema, a tontura. Nós vamos falar agora sobre um tipo de tratamento que tem sido muito procurado. Estamos conectados com a fisioterapeuta Letícia Salvaro. Boa tarde, Letícia. Seja bem-vinda ao ver mais. Boa tarde, Gisele, e a todos que nos acompanham. Bom, vamos dividir as situações. Letícia, há duas situações diferentes, que é o zumbido e a tontura. São duas situações. Vamos começar pela tontura. Como é que a fisioterapia ajuda? Bom, a tontura é o sintoma mais comum no mundo. Existem várias doenças que podem dar a tontura. Nesse caso, a gente fala da labirintite. E uma das doenças que pode dar labirintite é a vertigem posicional parocítica benigna. A VPPB. É a famosa labirintite dos cristais soltos. A fisioterapia atua nesse contexto, manobrando a cabeça e o corpo da pessoa, fazendo manobras de reposicionamento para reposicionar esses cristais e não ocasionar mais a tontura na pessoa, no paciente. Ah, isso é muito bom. Conheço muitas pessoas que têm esse problema de labirintite. Agora, para quem é destinado a fisioterapia vestibular, é para esse paciente de labirintite? Sim. É para a pessoa que sofre com a labirintite e também com desequilíbrios posturais, enjoo ao movimento, outros tipos de desequilíbrios e também outros sintomas. E quais seriam esses? Os sintomas também podem ser visão turva, pressão no ouvido, zumbido. Esses três são os mais comuns. Ah, interessante. E qual deve ser a frequência, Letícia, nesse caso, da questão da vertigem, da tontura, o trabalho do fisioterapeuta com o paciente? A fisioterapia atua uma vez por semana, nos casos mais leves e, às vezes, se necessário, até mais, duas vezes por semana. O tratamento, ele é curto. Em média, três sessões. 92% dos pacientes já melhoram na primeira sessão. E se não, voltam para o consultório e na segunda e na terceira pessoa têm uma melhora da qualidade de vida exuberante. Ai, que legal, gente. Que notícia boa. Era um tipo de alternativa muito legal. Na verdade, é a saída, né, para esse caso aí, para você buscar uma melhor qualidade de vida. Agora, o zumbido. O que eu escutei de gente com zumbido nessa pandemia, desde o início, até por conta da questão da ansiedade, do estresse, né? Agora, eu queria falar como é que a fisioterapia ajuda na questão do zumbido. Certo. O zumbido, ele pode aparecer ou por perda de audição ou outro problema na via auditiva. E também por isso que você falou, que é a ansiedade, o estresse e a depressão. A fisioterapia entra atuando na dor, que está diretamente relacionada com o zumbido. E nas tensões musculares, principalmente em cabeça, pescoço e na nossa coluna. A gente atua com técnicas manuais, com uma liberação miofacial, que é como se fosse uma massagem. A compultura, técnicas de higiene do sono. Então, eu oriento alguns aspectos da alimentação, de atividade física, entre outros. No caso do zumbido, é a mesma situação da questão da tontura. É tão rápido assim, a eficácia? Como é que é? Como é que você tem visto os seus pacientes? Eu já tive pacientes que melhoraram em 15 dias. Outros em 30. Mas a maioria dos pacientes melhoram em um mês de tratamento. A frequência também é uma vez por semana. E se a pessoa está sofrendo muito com o zumbido, muito tordoada por que acontece, aí a pessoa vem mais vezes também no consultório. Duas vezes por semana, mais ou menos. Ai, Letícia, muito importante. Isso é uma luz do fim do túnel para muitas pessoas, né? Muitas amigas que realmente tiveram até que pedir ajuda em grupos de redes sociais, porque não estavam conseguindo, enfim. Agora, Letícia, qual a orientação do que pode ou não pode fazer para evitar, por exemplo, que a causa do zumbido volte? Eu acho importante também destacar isso. Certo. Como evitar o zumbido? Além daquela primeira parte, de não ficar exposto ao ruído por causa da audição, evitar cotonete também é muito bom, porque a rolha de encerra faz aparecer o zumbido. Ter um dia a dia mais tranquilo, não ficar tão estressado com as coisas que acontecem, que não está no nosso controle, principalmente. E no trabalho, muitas pessoas se estressam e acabam descontando no nosso corpo, né? O zumbido é um sinal de alerta. O corpo está falando alguma coisa. Então, a gente precisa verificar se é na alimentação, se é no sono. Geralmente, é um contexto. É um pouquinho de cada coisa que interfere na vida da pessoa. E aí, a pessoa responde com o zumbido. Letícia, foi ótimo te ouvir. Eu acho que muitas pessoas aí adoraram ter essa boa nova, boa notícia, se não conhecia, né? Letícia, salvar o fisioterapeuta volte sempre ao nosso programa. Foi demais, viu? Beijo no seu coração. Muito obrigada. Até logo. Valeu, gente, demais.